Vikings sem a menor sombra de dúvida. Ah, vocês vão me desculpar, meus queridinhos, tá? Que os cavaleiros são os melhores. Ih, errou, errou, errou! Os samurais de longe são os mais legais! Os samurais de longe são os mais legais! Olha, é questão de gosto, por isso que em For Honor você escolhe o que quiser. A primeira vista, For Honor é apenas um jogo de porrada. Só que ele é bem mais complexo do que isso. Dominar o sistema de ataque e defesa leva um tempinho, mas uma vez aprendido, a satisfação é a melhor das recompensas. Existem três facções. Vikings, que são ridiculamente brutais. Samurais mais ágeis, mas não menos mortais. E os cavaleiros exímios na defesa e com muitas habilidades ofensivas. No modo campanha, você controla os três, passa por diversos cenários lindíssimos e... entre uma e outra decapitação, domina o sistema de combate. Aí sim, depois de virar o bam 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 da porrada medieval, chega a hora de encarar o complexo modo online do jogo. São seis modalidades disponíveis, como por exemplo a dominação. Em batalhas de quatro contra quatro, vence a equipe que destruirá a equipe adversária e dominar o território. For Honor está totalmente em português. Você sabe como diferenciar predador e presa? Temporalha todas 안돼, não, sóId aqui됐ou a vidajed 오�の conosco. Sujo, vence a nossa Faixa, e brasileira. No mesmo quando seja julgue-a a minha renda novice de sonraga. Não mesmo com o tendência a curtir a cerrar como meiar dias de ma yerde sobre oливоçamento e bancária, mas também frustracia lá em trocarem todas as medidas que às vezes tierras,